E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Galera, tô utilizando o MacBook Pro com o M1 Pro há mais ou menos 15 dias aqui nas minhas produções, produções audiovisuais, né? Aqui pro canal André Felipe. E hoje eu quero trazer pra vocês alguns pontos dessa máquina, né? Quero trazer a minha opinião como usuário e dar pra vocês pontos positivos e pontos negativos pra você que tá pensando em comprar um MacBook novo, pra você que tá ali já pensando em comprar esse MacBook Pro. Então se você tá pensando em comprar um MacBook Pro com o M1 Pro, fica ligado nesse vídeo aqui. Então pessoal, como eu falei pra vocês, eu tô utilizando o MacBook Pro com o M1 Pro há mais ou menos 15 dias, né? Tô utilizando ele aqui no meu dia a dia aqui no canal André Felipe. Eu vi nesses dias alguns pontos positivos e também alguns pontos negativos. Eu vou começar aqui o vídeo falando pra vocês um pouquinho de ponto negativo que ele tem. Mas antes de começar, eu gostaria de falar pra você que tá pensando em comprar um MacBook novo, e quer comprar em uma loja 100% da minha confiança, vocês podem entrar em contato com a Hello iPhone, que é a loja Apple super parceira do meu canal, é uma loja 100% da minha confiança, que vocês podem confiar também. Belezeira, galera? E começando aqui com o primeiro ponto negativo desse MacBook, é o preço, né pessoal? Não dá pra falar que Apple combina com um baixo custo. E aqui nessa máquina não ia ser diferente. Na verdade, qualquer máquina hoje em dia tá cara. A maioria dos notebooks tá muito cara. Inclusive eu testei aquele notebook da Dell, que é o Dell XPS 13, que tá custando 10 mil reais. Uma configuração bem abaixo do que essa máquina. Mas a gente pode falar assim, o preço realmente é um ponto negativo. Outro ponto negativo que a gente tem nesse MacBook é o seu notch. A gente sabe que a Apple gosta de manter a sua identidade visual. E aqui eles quiseram trazer esse notch. A tela tá meio escura, mas dá pra vocês verem. Dá pra ver aqui, não dá, Dudu? Então, dá pra vocês verem aqui, ó. O notch. Cara, é estranho, viu? Eu vou falar pra vocês que isso não me agradou muito não, tá? Um pontinho aqui que me deixou um pouquinho desgostoso, eu diria, tá? Então é um ponto negativo. Outra questão que também não me agrada de tudo é o seu teclado. Ah, eu dei, o teclado é ruim? Não. O teclado não é a BNT. Eu sei que você pode configurar ali, colocar as teclas e tudo mais, mas não é a BNT, não tem cedilha, tá? Mas isso aqui é de todos os MacBooks. Agora, o que a gente tem aqui de máximo nesse notebook são pontos positivos, cara. É até, é até, assim, chato de ficar falando, mas essa máquina é muito boa, cara. Muito boa mesmo. E o primeiro grande ponto positivo que nós temos aqui no MacBook Pro, com o M1 Pro, são as entradas, o retorno das entradas agora pra essa máquina. Principalmente pra quem trabalha de forma profissional, cara, não ter aqui, por exemplo, USB-C, tudo bem, mas não era nem isso que eu tava querendo mostrar pra vocês, não. Era isso aqui, ó. HDMI, que é muito útil, cara. Muito útil pra você conectar em um monitor. A Apple resolveu trazer de volta. Temos aqui mais um Thunderbolt, no caso são três Thunderbolt, e entrada pra cartão micro SD, a cartão SD, que é esse cartão maior, cara. Agora você consegue utilizar cartão de memória no seu MacBook Pro com o M1 Pro. Então, beleza. Terminei de gravar aqui, né, os vídeos aqui das minhas câmeras, né, que é uma câmera aqui, tem uma câmera aqui em cima, e tem uma câmera ali lateralizada, que é o que o Dudu tá segurando. Peguei o cartão de memória, cheguei, conectei aqui no meu MacBook, e pronto, cara. Tá utilizando. Já posso passar os meus arquivos diretamente pro Mac sem maiores problemas, sem ficar dependendo ali de hub, sem ficar dependendo de nada. Isso, cara, realmente é um ponto muito positivo. Outro ponto muito positivo desse MacBook, galera, é o display, cara. Nós temos aqui um display muito bom. A proporção, a proporção meio estranha, né, a proporção que a gente não tá acostumado, mas é um display muito bom, cara. É um display que tem uma densidade de pixels muito alta. O Dudu tá colocando na tela aí qual que é a tecnologia desse display, mas realmente é um display muito bacana, e além de tudo, ele tem a tecnologia ProMotion, que você consegue ter uma fluidez maior ali na hora que você tá, né, fazendo o scroll da tela, o que quer que você queira fazer aqui nesse display é muito bacana, cara. Então, realmente, esse é um ponto muito positivo dessa máquina. E outro ponto que, obviamente, é muito positivo é o acabamento. Essa é uma máquina sólida de verdade. Você sente, realmente, que é, sabe, premium pra caramba, né? A Apple resolveu trazer esse design, que é o design dos MacBooks mais antigos, o design mais robusto, tá? É uma máquina que tá um pouco mais pesada, mas você sente, realmente, que é uma parada robusta. Mas, mesmo sendo robusto, o MacBook não deixa de ser bonito, não deixa de ser uma peça aqui bonita, né? Não deixa de ser um notebook top, cara, com acabamento em alumínio, o seu corpo unibody, né? Enfim, cara, o acabamento da Apple é muito bom. Aquela parada de você abrir a tela e, ó, ela para, ó. Onde você abre, ela para. Tem gente que fala que, ai, a Apple tinha que ter colocado a... Como é que chama? Touch na tela. Pô, eu acho que eu não uso, tá? Eu tava com o notebook touch aqui, não uso e não sinto falta também. Então, essa parada de botar touch em tela de notebook, pra mim, é viagem da cabeça da galera. Agora, o ponto que eu acho que é o ponto mais pesado, o ponto que esse notebook teve um avanço que tá deixando a concorrência realmente pra trás, é o hardware e desempenho dessa máquina. Essa máquina conta com a atualização do chip que a gente já conhecia, que era o processador M1 da própria Apple, que tava presente no MacBook Pro do ano passado e também no MacBook Air. Agora, nós temos aqui, nessa máquina, um MacBook, um chip que é o M1 Pro. André, o que que é o M1 Pro? Galera, basicamente, a Apple fez o seguinte, pegou o M1, dobrou e transformou no M1 Pro, dobrou novamente, transformou no M1 Max e dobrou de novo e transformou no M1 Ultra. Então, nós temos aqui o M1 Pro. O que que o M1 Pro é capaz de fazer? O M1 Pro é capaz de editar um vídeo desse aqui, ó, que tá em três camadas, tem três camadas em 4K, simplesmente como se não fosse nada, cara. Simplesmente como se não fosse nada. Esse foi um vídeo que o Dudu editou já aqui no novo estúdio, tá? E aqui pra vocês terem noção, tem essa câmera lateral, tá vendo? Tem a câmera da frente e tem a câmera de cima. E o MacBook edita, mas como se fosse nada. Como se fosse nada. Ele exporta isso aqui com a velocidade que é mais ou menos 30% a 35% mais rápido do que o M1 padrão. Ou seja, ele é 30% a 35% mais rápido que o MacBook Pro da geração anterior. Cara, é surreal. E eu posso falar pra vocês com certeza. Essa é uma máquina que dá pra você utilizar nos seus trabalhos suave. Pra edição de vídeo, pra o que quer que seja. Aqui no nosso estudo, a gente ainda usa o MacBook Air com o chip M1. Com o chip M1 padrão, galera. E ele consegue fazer isso aqui. Dá uma engasgadinha? Dá uma engasgadinha. Mas esse aqui, cara, ele é surreal. Olha isso. Olha a fluidez, cara. Não tem engasgo, não tem travamento, não tem nada. Então o desempenho dessa máquina realmente é pra fazer inveja em grande parte dos computadores que nós temos por aí. André, você esqueceu de falar da webcam? Qual que é a qualidade da webcam? Então, galera, tô aqui agora na frente do MacBook. MacBook, ele tem a capacidade de gravar em Full HD. Acho que Full HD é a 30fps, se eu não me engano. Que foi uma melhoria do MacBook Pro anterior pra esse MacBook Pro de agora. Obviamente que eu tô com a luz de estúdio aqui. É uma luz bem forte, uma luz bem alta, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, a qualidade tá bem bacana, tá? A qualidade tá muito boa, tá, pessoal? Pra vocês verem. Tá bacana pra caramba, ó. Se eu encostar, dá até quase pra ver ali o óleo que tá aqui na minha cara. Mas, enfim. A webcam da máquina tá muito top, tá muito bacana mesmo, galera. Realmente, tá um webcam aqui, ó. Filé. Melhor webcam de notebook que eu já testei até agora. Antes de começar a falar da bateria, eu quero falar pra vocês aqui do trackpad dessa máquina, cara. Que é uma máquina que tem um trackpad muito bom. Olha o tamanho desse trackpad, galera. É enorme, né? Tem tipo aqui umas 7 polegadas de trackpad. E aqui, você consegue ter uma fluidez muito alta, cara. É uma parada que você não encontra em computadores Windows, tá? Você não encontra esse tipo de usabilidade em um computador Windows nem a pau. Olha isso. Olha a fluidez que você tem, né? É o trackpad junto com o sistema, né, cara? E junto também com o 120 Hz de taxa de atualização. Então, esse é um trackpad que você não encontra em outras máquinas. André, e o som? Ai, meu Deus! O som desse MacBook, como é que é? Cara, o som dessa máquina é top. Eu vou botar um videozinho aqui, sem direitos autorais, pra vocês ouvirem o áudio. Pera aí. Bom, pessoal. Eu coloquei um trap sem direitos autorais aqui. E vou aumentar o volume pro máximo pra vocês terem noção de qual é que é a parada desse MacBook. Opa, apertei no botão errado. Se eu fosse dizer, se eu fosse chutar, eu diria que esse Mac tem uma potência ali mais ou menos de 4 watts. Mais ou menos 4 watts de potência, o que dá ali uma potência parecida com que fosse uma JBL Go 2, ou talvez uma JBL Clip 3, tá? Então, eu diria que ele tem uns 4 watts. E realmente, é um dos áudios mais tops que eu já ouvi em um notebook, cara. É... Cara, eu vi meu vídeo aqui esses dias, eu tava ouvindo um vídeo meu. E eu falei assim, caramba, meu vídeo tem esse tanto de grave, ele consegue passar uma fidelidade maior, tá ligado? É uma qualidade realmente muito alta. E agora falando da bateria, né, a fama gerada bateria, nós temos aqui pra esse MacBook uma bateria que é boa, tá pessoal? Uma bateria que dura bem, tá? Ela tá durando ali, ah... Bastante, eu diria, ela tá com 98%, mas eu acabei de tirar ela pra gravar. Deve ter aqui mais ou menos uns 20 minutos que eu tô usando o MacBook e a bateria aguenta bem. Não é melhor do que a bateria do MacBook Air, tá? Não tá melhor do que a bateria do MacBook Air, nem tá melhor do que a bateria do MacBook Pro com o M1 padrão. Por que, André? Por que que não tá? Porque esse é o M1 Pro, ele é o dobro do M1 padrão. Se ele é o dobro do M1 padrão, espera-se que ele vai gastar mais bateria. Na minha usabilidade, no meu dia a dia, em uso de edição, essa máquina dura umas 4 horas e meia, tá? Mais ou menos umas 4 horas e meia. Se for pra um uso leve, um uso mais de boas, aí talvez ele vai durar aí coisa de 10 horas, né? Pra páginas do Chrome ou alguma coisa nesse estilo. Chegou uma atualização pra ele aqui agora, eu não atualizei ainda pra gravar esse vídeo, inclusive foi agora quando eu comecei a gravar. Talvez possa dar uma melhoradinha aí na bateria, porque querendo ou não, a gente tem um processador da arquitetura ARM, né? Que normalmente gasta menos energia. Então sim, a bateria dele dura bem, na minha opinião dura bem, se você tiver um uso misto ali, mediano, você vai conseguir utilizar ali por até umas 6 horas, 6, 7 horas ali, tranquilamente. Se você tiver um uso leve, você chega, bate às 10 horas. E se o seu uso for pesado, um uso de edição em 4K, aí ele já vai cair pra umas 4 horas. Na minha opinião, o MacBook Pro com o M1 Pro realmente é uma máquina fogo, é uma máquina violentíssima, é uma máquina que dá pra você utilizar nas suas produções audiovisuais. Com certeza é uma máquina que eu indico pra você, tá? Vale muito a pena, sim. E se você quiser comprar a sua, vai ter os contatos da Relo iPhone aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão aparecer dois vezes aqui no final pra você continuar no canal do André Felipe. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.